Olá, bom dia. É um prazer estar consigo nesta manhã de domingo. Convido agora a vir com a equipa do Consigo até à Lausanne, onde descobrimos uma ação de formação, no mínimo, invulgar. Aqui em cima tudo ganha novos contornos. São muitos metros acima do Sol, podem chegar a ser 1500 metros. E a essa altura, há dias em que é possível estar entre as nuvens. Tudo com a ajuda do vento e de um paraquedas, criado para recuperar as cápsulas especiais da NASA em 1965. Mas logo houve quem quisesse tomar o lugar das cápsulas e em 1978 surge o parapente. A Portugal chega em 1987 e desde lá o número de apaixonados pela modalidade não para de crescer. Calcula-se que existam 2000 praticantes em Portugal. Um número que deve aumentar, já que este desporto começa agora a ficar disponível para todos. Aseguradas as condições de segurança, Dora troca a cadeira de rodas pelo voo. É o seu batismo. Desde liberdade a medo, aqui em cima há lugar para todas as emoções. Mas o pódio da emoção vai para o 360 graus, uma descida em parafuso. Aqui ficam algumas imagens para ter uma ideia do que se sente lá em cima. A queda é de 18,2 metros por segundo. E é esta a parte que dá a volta aos estômagos mais sensíveis. Para já já estava com a pica toda. E é uma experiência nova, nunca tinha voado na minha vida. Gostava de experimentar, eu gosto de aventuras também. E gostei, é uma coisa fora de normal, não dá para descrever mesmo. É uma sensação de liberdade lá em cima. Não tem nada a ver. A liberdade é diferente. Não dá para descrever, é fora de normal. Basta que eu fiz o 360, sempre a girar o parapente. Parece que o coração estava a arrancar o coração lá em cima. É fora de normal mesmo. Só quem experimenta é que sabe. Eu já tinha andado numa montanha russa, que também tem o looping. Não sei só uma vez que andaram. Eu no parapente também fiz o looping. É um bocadinho parecido, não é bem igual, mas é um bocadinho parecido. Mas voar assim, em liberdade, como o parapente nunca tinha voado. Foi a primeira vez e é uma sensação inédita. É fantástico porque dá-nos assim uma sensação de liberdade, de voar sem necessitar de motor. É uma sensação extremamente agradável. Xavier Deville é instrutor de parapente e ensina quais as técnicas para voar com pessoas com deficiência. Há aspectos a ter em conta. É importante ter em conta da pessoa e dos diferentes problemas que a pessoa pode encontrar. Então, isso demanda uma formação, ou ao menos uma sensibilidade, para fazer atenção à a pessoa. Todos os diferentes problemas. Tem pessoas que são fragiles no dos, tem outras que vão ser fragiles nas mãos. Tem outras que vão ir livres, tem outras que vão ter problemas. Tem outras que vão ter problemas com deficiência. de forma de handicap que há, para não meter em perigo a pessoa, apenas em relação ao seu handicap. Depois, tem também a formação em relação ao voo com o fauteu, que demanda de treino, pois não podemos descolar em correntes, podemos descolar em correntes. Então, tem de vento ao descolar, também tem de vento ao atterrissagem. As técnicas de descolar e de atterrissagem não são exatamente as mesmas que no parapente, que no guia-place clássico. E mesmo com toda a técnica, nem sempre é possível evitar aterragens mais violentas, como foi esta da Dora. Mas, em geral, não é violento como isso. Normalmente, chegamos com a velocidade em correntes e isso se faz muito, muito em solte. Heureusement, o fauteu é um amortisseur, então isso não faz mal à pessoa. Mas, em geral, se posa como um avião, então é em correntes. O problema com este atterrissagem é que ele é pequeno, com linhas elétricas um pouco em torno e do vento irregular. Então, é muito difícil de se posar em torno. Eu fiz voar a cerca de 100 ou 120 pessoas handicapadas agora, em 3 anos. Eu nunca fiz mal a ninguém. Dora acredita na experiência do instrutor e nem a violência da aterragem a fez mudar de ideias. Ficamos um bocado com o pé atrás, mas também, se uma pessoa não experimentar, nunca sabe o que é. Vamos experimentar coisas novas. Lá que estamos, na situação que estamos, não quero dizer nada. Se temos oportunidades, porquê não devemos aproveitá-las? É um bocado inseguro estar ali, tanto pode correr mal, como a minha, eu há de perrar, a cadeira virou, fui assim para o aumento de cima, não me alejei, é um bocado, é complicado. Eu não sou assim muito tímido, não tenho assim muito medo. Pronto, dá assim um arrepiozinho na barriga quando aquilo baixa de repente e volta a subir, o normal, mas nada de medo que faça com que eu não volte, porque eu estou à espera para voltar a voar, não é? É que lá de cima tudo ganha uma nova dimensão. com boa vontade e algumas adaptações, as pessoas com deficiência podem praticar quase todos os desportos, até mesmo os radicais. Se não acredite, prepare-se para mais alguns momentos de intensa adrenalina. Virar as costas ao preconceito. A ideia de que desportos radicais são apenas para alguns é errada. Hoje tudo, ou quase tudo, é possível. Uniski, trenó, parapente, canoagem, vela, são alguns dos muitos desportos radicais para pessoas com deficiência. Este desporto, por exemplo, chama-se FTT. Trata-se de uma versão do BTT e destina-se a pessoas em cadeiras de rodas que não dispensam uma boa dose de adrenalina. O FTT é de pessoas que têm uma boa motricidade de membros superiores, dos braços, e uma boa apreensão da descente, da pente, dos perigos. Tem que poder freinar, torcer e não ir por obstáculos tal que as árvores ou as ravens. Os três travões fazem deste um desporto seguro. Ainda assim, a velocidade garante emoção e aventura. Estão a circular a 45 kmh, mas podem atingir os 85. Eu acho que é um bocado perigoso, mas é uma sensação espetacular. O FTT é uma forma divertida de descer as serras de Lausanne, mas para cima a ajuda de uma moto ao quadro é preciosa. Aqui vemos algo bem menos radical. Chama-se Joalette, conta com a boa vontade de duas pessoas e é para muitos a única forma de ir à montanha. Foi isso que levou Ali a fundar em 1993 a associação francesa ANIMA. Dispõe de alojamento nos Pirineus franceses e no País Basco e aí a diversão é garantida. A experiência de 15 anos está agora a ser partilhada com a Lausanne. Houve aqui há pouco tempo um evento sobre acessibilidades, acessibilidades aqui na Lausanne, acessibilidades de turismo acessível para todos e nesse evento participaram também umas equipas francesas da organização que se chama ANIMA. Essa equipa francesa trouxe elementos de informação e mostrou vídeos etc das atividades que desenvolvem em França. E toda a gente ficou sensibilizada de que será possível fazer-se isto. Ali é um dos dois instrutores da ANIMA que estiveram durante uma semana a dar formação na Lausanne. FTT e parapente adaptado vão ser uma realidade na vila. Estamos a ver que há uma adesão enorme para as nossas pessoas da Arcil, por exemplo, que andam em cadeiras das rodas, outros que têm atrasos mentais importantes, mas que querem voar, querem descer a serra naqueles carros adaptados, querem fazer tudo aquilo que os outros fazem e já experimentaram e estão muito bem. Daí que estamos a ver que este projeto tem pernas para andar. O objetivo de fundo é tornar a Lausanne o primeiro polo de esportes radicais para pessoas com deficiência. Diz quem sabe que o potencial não lhe falta. Eu penso que há um grande potencial que há de pessoas que têm a vontade de fazer coisas. Há um sítio que é um pouco de montanha, de montanha, que permite fazer coisas. Às vezes, é preciso um pouco de amener por cima e por lá, mas há um grande potencial. E a Lausanne quer aproveitá-lo muito bem. Hoje em dia, os cegos já podem voar regularmente, mas as pessoas em cadeiras de rodas terão de esperar mais um tempo. Para mais informações, contacte a Provedoria das Pessoas com Incapacidade da Lausanne através do número 239-990-370. Incapacidade. 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 A CIDADE NO BRASIL